Olá, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer uma videoaula de um gaitaço Ele é um gaitaço simples, porém é para quem já toca acordeon Toca pelo menos o básico, já toca vaneiras Então não é para iniciante Se você é iniciante no acordeon, você vai se bater muito para fazer essa videoaula Então, só para explicar aqui, porque eu gosto de ser bem transparente nas minhas aulas Então é o seguinte, eu resolvi fazer esse gaitaço no tom de Mi maior Até porque muita música em Mi maior, de repente, pede um gaitaço no final para terminar Então, em Mi maior, a gente vai pegar Si com Si Dedos 1 e 4 Primeiramente, então, Si com Si Para eu te explicar o que a gente vai fazer com o fórum Então, o fórum é o seguinte Esse gaitaço aqui, a gente vai fazer o Abre 1 e 2 e 3 Abre 1 e 2 e 3 Abre 1 e 2 e 3 Porque é o seguinte, a gente vai abrir em dois tempinhos aqui no fórum Vai fazer duas aberturas Por isso que eu disse Abre Então, as duas sílabas do Abre Que é as duas abridinhas do fórum Primeiramente, a gente começa com ele um pouquinho aberto Não bem fechadinho, tá? Abre um pouquinho ele E não deixe estar bem muito abertão, mas abre um pouquinho Então, você vai começar abrindo duas vezes A, B Por isso que é o A Abre A, B 1, fechando E, abrindo 2, fechando E, abrindo 3, fechando Você já vai compreender Então, A, B O número é fechando O E é abrindo O número fechando E, abrindo E o número fechando Vamos de novo lá Para você compreender Então, A, B Fiz as duas aberturinhas, né? A, B 1, E 2, E 3 A, B 1, E 2, E 3 A, B 1, E 2, E 3 O 3 Ele termina o ciclo Então, você vai fazer isso Até você pegar uma certa velocidade Só segurei o tempo inteiro Si com si Com 1 e 4 Os dedos aqui Então, A, B 1, E 2, E 3 Vai começar devagar, né? Então, A, B 1, E 2, E 3 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 A, B 1, E 1, E 2, E 3 Até pegar uma certa velocidade Não ficar tão lento Tá? Sem treinar isso aqui Que fique bem certinho Você não vai conseguir fazer Tá? Então, treina bastante isso Nem que num dia você treine só isso Depois você volta o vídeo Outra coisa que é importante Sempre digo nos meus cursos, né? É importante você assistir a aula inteira Sem pegar o instrumento Sabe? É, tem que ter paciência pra isso Mas É fantástico a quantia Que você aprende mais rápido Tá? Só assiste Depois volta todo Pega o instrumento E começa a fazer Isso é uma dica muito interessante Então Vamos continuar Então Nessa Nessa abertura aí, né? Fica até o final Porque Eu vou explicar como que ele começa também, né? Tô explicando o meio Mas depois eu vou explicar O começo e o final, né? Porque também não adianta Se você não Não souber Como começar o gaitá Se termina Uma parte de uma música E como é Como é que começa, né? Então você tem que saber Então fica até o final Porque eu vou explicar o começo Mais pro final ali Porque você precisa Entender o básico dele, né? Então tá Você fez nessa abertura O Abre, né? No A Do Abre Na primeira abridinha Você vai dar uma esbarradinha No Lá Ó Com o dedo 3 Tá pegando o Si, né? Você já vai abrir com o Si Si e o Lá junto, ó Na primeira abridinha E na segunda abridinha Você solta o Lá Ó Você vai dar uma esbarradinha no Lá Tá Treina isso aqui separadamente O nome disso é Apojiatura, tá? Quando você pega Essas esbarradinhas aqui Já solta É a apojiatura, tá? Então Você vai fazer isso Na hora de abrir Na primeira abrida Fechou Só Si com Si Na segunda abrida Ó Na hora que eu abro Novamente no E Depois do 1 Você vai esbarrar novamente Tá? Talvez seja um pouquinho ruim De compreender De início isso Então, ó Na primeira abrida A Abri 1 E 2 E 3 Ó No 3 Eu fechei com Sol sustenido Tá? Eu vou fazer devagar Que você vai compreender Então, ó Na primeira abridinha O Dó esbarradinha no Lá Na segunda não Fechei sem nada Sol Si, né? Esbarrei de novo Na abridinha Fechei sem nada Abri sem nada E na hora que fechei Peguei o Sol sustenido Vou fazer devagarzinho de novo, ó A Abri 1 E 2 E 3 A E 2 E 2 E 3 Ó Na hora que Que eu vou pro Si, né? Vou trabalhar em Mi e Si Eu vou pegar Em vez de Sol sustenido Sol sustenido Eu vou pegar Fá sustenido Vou fazer o mesmo esquema Fá Fá 1 E 2 E 3 Fá 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 Voltei pro Mi, tá? Então vai ficar isso aqui, ó Si, né? Mi Si Mi Tá? Então quando você tá tocando em Mi Você vai usar Tocando na terceira fechada O Sol sustenido E quando você muda pra Si Na terceira fechada do Fó Você vai usar o Fá sustenido Ok? Então Pra começar ele Você pode fazer essa frase aqui, ó Sem cuidado o Fó Abrindo ou fechando o Fó Mas cuidado pra não tá muito aberto o Fó É Sol sustenido com 2 Lá Com 3 Si Com o dedo 4 E fecha o Si Aqui, ó Pegando a oitava, ó Daí começa Vou fazer de novo Vou fazer de novo ali Tá? Daí você vai vai adiando Então No final você pode fazer isso aqui, ó Si Lá Sol sustenido Fá sustenido E Mi E o acorde Do Mi maior Pode usar uma sexta ali Um Dó sustenido Pra fechar o acorde Ok? Então Eu não vou explicar a parte do baixo Porque como eu falei É pra você que já toca Mas é pra te explicar Como que funciona o gaitaço Tá? Usando esse tipo de Fó Você pode modificar um pouquinho também Dentro do mesmo Fó Que eu expliquei Abre 1 E 2 E 3 Abre 1 E 2 E 3 Você pode fazer Outros Pegar outras notas Aqui, tá? No 3 Eu peguei Uma sexta Aqui no Si Do Mi Sol sustenido Com Mi Depois peguei Fá sustenido Com Ré sustenido Tá? Quero aproveitar também Pra você que toca gaita Mas quer ampliar O teu repertório Ou tem dúvidas De como fazer As bases pro canto Os fraseados Que tem no meio das músicas A parte cantada das músicas E as introduções também Das músicas gaúchas Mais conhecidas Bem originalzinho Bem como foi gravado Bem como foram gravadas Eu quero te oferecer o curso Músicas Originais 20 e 40 É uma lista com 40 músicas Que eu vou entregar pra você Ao entrar em contato comigo Pelo WhatsApp Será em algum lugar por aqui E você vai escolher 20 músicas Das 40 Você vai escolher 20 Aí você vai mandar pra mim Lá Só numerando As músicas da lista Aí Eu vou estar enviando Pra você já No mesmo dia que você Adquirir o curso Eu vou enviar duas músicas E depois Toda sexta-feira Duas, 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 duas Até completar 20 Ok? Então O custo desse curso É R$290 Tá? Eu parcelo em até 10 vezes O cartão Parcelo Diretamente no WhatsApp Uma mais uma Uma entrada E daí pra 30 dias O restante Em duas vezes Sem juros Tá? E o conteúdo É todo entregue Pelo teu WhatsApp De forma bem simples Eu mando o link lá Você clicou em cima E já vai abrir No teu WhatsApp E você vai fazer a aula As aulas são completíssimas Tá? Muito bem caprichadas Vocês sabem que eu gosto De detalhar a coisa Tá? Então é um estudo Pra você ficar Aí um ano Fazendo essas 20 músicas Porque cada música É bem carregada Como tem a parte Das introduções Os interlúdios Lá no meio As partes do canto Com as bases Os fraseados E tudo Então cada música Leva um tempinho Pra você fazer Tá? Mas não tem problema Se você levar Seis meses Dois meses Um ano Dois anos Porque sempre vai estar lá Pra você Não tem um prazo Pra você fazer É vitalício Tá? Se porventura Uma hora você perder Esse conteúdo Porque estragou o celular Estragou o teu celular Whatsapp As coisas que estavam No Whatsapp Foram pro espaço Você pode me pedir de volta Que eu mandarei Com todo prazer Tudo de novo Pra você Sem custo algum Ok? Então fiquem todos Com Deus Um abração